Um outro jeito de você não começar dando nozinho, fazer o ponto invisível que fala, pra não ficar muito atrás, com pontinhos assim, muito aparecendo, você pode, ó, pegar uma linha, que aí ela vai virar duas, ó, une as duas aqui, passa elas duas aqui no buraquinho da agulha, e ela vai ficar assim mesmo, ó, uma argolinha aqui no final. Então, como você vai fazer pra não ficar aparecendo? Vem aqui, ó, por cima, vamos dar o primeiro nozinho, ó, a hora que sair essa partezinha das duas pra fora, você já entra com um ponto aqui, aqui, vira o seu bordado, e ó, passa a agulha dentro dessa argolinha, tá vendo? E não vai ficar o nozinho, esses nozinhos aparecendo, tá vendo? Que legal! Esse é o ponto invisível, aí é só continuar o que a gente tava fazendo. Se fofinho, né? Se você quiser ver essa aula inteira, aqui eu só mostrei o ponto invisível, você pode clicar nesse link que vai aparecer no final do vídeo. Tchau! Tchau!